Olá pessoas, esse é mais um vídeo de mim aqui na internet, meio improvisado aqui porque eu tô com muita pressa e, enfim, não quero perder muito tempo nisso. Até porque eu já falei muito desse assunto, já fiz uma live, já fiz vídeos e etc, já fiz uma série de stories no Instagram e tal, então eu acho que esse assunto tá meio que ficando batido já. Porém, esse lance de guerra de narrativas é uma coisa muito cansativa, é muito chato, eu já lido com isso há muitos anos, né, até antes de existir, de ficar claro pra todo mundo que era uma guerra de narrativas armada, travada, etc, eita nós, armada, travada, etc e tal, mas eu já tô envolvido com isso há muito tempo, desde quando eu resolvi ter a infeliz ideia de falar o negócio do Olavo lá. Mas, enfim, essa guerra de narrativas obriga que cada tipo de argumentação usada na internet seja confrontada com a argumentação do ponto de vista contrário, e não ganha quem tem razão, ganha quem grita mais alto. Então, por causa disso eu tô gravando esse vídeo que é justamente pra matar um argumento aí que todo mundo tá usando, né, de que tem um link da NASA, e tem mesmo, do Earth Observatory da NASA, né, do Observatório da Terra, sobre fogo no Brasil, né, Fires in Brazil. O link vai tá aqui embaixo na descrição, como sempre, eu não sei se eu vou subir esse vídeo no Instagram especificamente, por causa do formato, mas, enfim, xiz, eu vou ver como é que eu faço, vou subir no YouTube a princípio. Ó, vocês tão vendo aqui, ó, Fires in Brazil, tá sento, ó, Earth Observatory, aí aqui tem um mapa, né, aqui da região amazônica, né, o Amazonas do Brasil aqui, Mato Grosso, Pará, Rondônia, um pedaço da Bolívia, tá, e aí aqui embaixo eles tão falando assim, ó, inclusive foi até feito um update hoje, dia 22 aqui, ó, pra entender melhor os dados. O que acontece? Aqui ele tá dizendo que a estação de fogo na Amazônia começou, e o MODIS, né, que é, não confunda com MODES, né, é aqui, ó, Moderate Resolution Imagine Spectroradiometer, da NASA, né, que é o satélite Aqua, capturou essas imagens de muitos pontos de fogo, né, no estado de Rondônia, Amazonas, Pará e Mato Grosso, em 11 de agosto e 13 de agosto de 2019, tá, ou seja, semana passada. Na região amazônica, fogos, fogo, né, é raro, na maior parte do ano, porque o clima úmido, né, impede que o fogo comece e que ele se espalhe. Porém, em julho e agosto, essas atividades aumentam tipicamente por causa do começo da estação seca. Muitas pessoas usam o fogo pra manutenção das pastagens, né, das terras de aragem, etc., pra agricultura, pra limpar, ou pra limpar a terra pra outros propósitos. Tipicamente, essas atividades têm um pico no começo de setembro e geralmente param em novembro, tá, então até aqui nada que a gente não soubesse, beleza, ok, tudo certinho. Falei isso daqui, inclusive, no meu vídeo de Rondônia, quando foi de Rondônia. Eu só não falei aqui que é setembro até novembro e tal, essas datas eles têm melhor, mas eu falei que efetivamente é um período mais seco e é comum acontecer em fogos, né, nessa época, tá. No dia 16 de agosto, tá, uma análise do satélite da NASA indicou que a atividade total de fogo na bacia amazônica esse ano foi perto da média em comparação com os últimos 15 anos. E por causa disso, as pessoas estavam querendo dizer que a gente não tem que se preocupar com essa queimada ou aquele velho discurso de onde estava você em 2002, em janeiro de 98, quando isso estava acontecendo e pipipipopopó e todo aquele tipo de coisa que acontece, tá. Bom, então eu vou começar aqui falando uma parte que é extremamente diagnóstica desse tipo de argumentação. A Amazônia se espalha pelo Brasil, Peru, Colômbia e parte de outros países, ok? Então vamos ver aqui, olha aqui que interessante, tem aqui essa imagem aqui à esquerda, tá, eu vou ver se eu consigo, a direita aqui, né, outra, nossa, eu tô bem, tô bem de lado, hein. Bom, enfim, o pessoal da esquerda vai concordar comigo, o pessoal da direita também, né, que eu não sei pra que lado eu vou. Bom, pois bem, tá aqui toda a Amazônia legal, beleza? Na verdade, eu nem sei se isso aqui entra tudo como Amazônia legal, mas é a parte do bioma da Amazônia, né, que eles chamam aqui, ó, da limite Panamazônia, né. Inclui aqui, ó, Guiana, Francesa, Suriname, Guiana, pedaço da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru, da Bolívia. E se você for muito bonzinho, tem até alguns traços, alguns biomas com traços amazônicos muito fortes no norte da Argentina e num pedaço do Paraguai, beleza? Então vamos voltar aqui. O que que eles estavam falando aqui? Que a Amazônia passou por um período agora, né, de queimadas, que tá muito perto da média em comparação com os últimos 15 anos. A Amazônia brasileira? Não! A Amazônia através de todos esses países aqui, ó, Bacia Amazônica. Então percebe como isso é uma coisa bem, é um detalhe bem importante disso aqui? É só o primeiro, tá? Eu vou falar de mais aqui. Mas Bacia Amazônica inclui todos esses países, não apenas o Brasil. Mas dá uma olhada, eu vou mostrar mais coisa aqui, ó. Olha aqui, ó, Bacia Amazônica é tudo isso daqui, tá vendo? Ó, pega aqui um pedaço... Tudo bem, quando você vai colocar na parte hidrográfica, não pega tanto a Venezuela e nem as três Guianas, mas pega todo esse pedaço da Colômbia, o pedaço do Equador, o pedaço do Peru, o pedaço da Bolívia e etc. Então é bem possível que eles estejam se referindo a tudo isso aqui. Bem possível não, é isso que eles estão se referindo, a tudo isso aqui. Se você quiser ser um pouquinho mais condescendente, ainda inclui todo esse teco aqui de Guiana, Venezuela e esses três aqui, tá? Menos do que isso não é, tá? Então eles estão se referindo a isso, tá? Amazônia que beijam, tá aqui, ó, tá certo? Então aqui a gente tem que pegar os dados, né, perto da média com todos os países, beleza? Porém, uma coisa é fato, ok? O Brasil é o que tem a maior parte de Amazônia, afinal de contas é o maior de todos esses países. Então vamos dar uma olhada aqui, onde tá que eles tiraram esses dados aqui, ó, tá vendo? Vamos falar aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Essa atividade aparece acima da média nos estados do Amazonas e Rondônia, beleza? Mas aparece abaixo da média no Mato Grosso e no Pará, de acordo com as estimativas do Global Fire Emissions Database, que é isso daqui que eles estão colocando, que é um projeto de pesquisa, né, de compilação de dados da NASA, tá? E aí aqui eles fazem uma correção sobre os rótulos, né, os labels aqui, que tá 2016, mas vai até 2019 e vai mesmo, tá? Então eu já tive o trabalho de abrir aqui o link que tá lá, né, tá vendo? Aqui ó, tá aqui 2016, né, aqui aparecendo aqui no cantinho, porém, realmente vai até 2019, se você for ver todas essas coisas. E olha que interessante, ó, dá uma olhada aqui na esquerda, aqui ó, Acre, Amazonas, Elbene, você sabe onde é que fica Elbene? Não sabe, né? Maranhão, Mato Grosso, Pando, sabe onde fica Pando? Também não sabe. Pará, Peru, Rondônia, Santa Cruz, tá? Esses daqui são pedaços no Peru e na Bolívia, que são partes da onde eles também fazem as medições. Olha que interessante, certo? Então, aqui não é só a Amazônia Brasileira, e isso faz diferença por uma série de motivos. Mas beleza, vamos dar uma olhada. Acre aumentou, né, o Acre tava tendo aquele problema lá de queimada no Acre e tal, não sei o que, ó, tá aqui ó, 2019, dá uma olhada aqui onde é que tá a curva, tá vendo como ela tá crescendo ali embaixo, 2019? 2018 foi muito mais baixo, 2017 foi muito mais baixo, 2016 foi parecido com o que tá 2019, ó, 2019 aqui, 2016, tá? 2015 foi baixo, 2014, tal, 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 e aí você tem um outro ponto, últimos 15 anos, certo? 15 anos. Vocês estão vendo aqui esse tarugão enorme aqui em cima crescendo? Isso aqui foi o incrível e extraordinário ano de 2005, o ano de 2005, o ano que mais se desmatou no Brasil, tá? E, se vocês querem saber mais sobre isso, eu conto isso daí, não só no meu vídeo sobre Rondônia, como também eu conto naquele vídeo que eu lancei agora, sobre o desmatamento, no canal Move Show, junto com o Gilmar do Efarsas, naquele programa que a gente tá fazendo agora, o Fique em Nós, tá? Caso vocês não conheçam, dêem uma olhada lá. O que aconteceu em 2005? Em 2005 você teve o boom da soja, que a gente chama, né, ou seja, a explosão dos commodities, aquela que o Lula soube aproveitar muito bem, né, e que, enfim, teve aquele negócio do crescimento econômico, e isso veio com uma série de isenções fiscais e uma série de estímulos, né, de terras e etc e tal, para as pessoas conseguirem pegar. Foi nessa época que você simplesmente detonou completamente a parte da Amazônia. Quer ver? Aqui no próprio site da NASA tem uma animaçãozinha mostrando Rondônia, ó, 2002, 2003, 2004, aí 2005, aí começa a ter o boom de desmatamento em Rondônia, 2006, 2007, e aí depois dá uma travadinha, porque aí as políticas, de várias razões, começam a funcionar. Eu já falei sobre essas políticas também em outros vídeos, tá, então eu comento também lá no, inclusive no vídeo do Gilmar, lá com o Gilmar, lá no Move Show, eu comento, teve a moratória da soja, teve algumas políticas ambientais do governo brasileiro também, teve algumas pressões internacionais também que funcionaram, tá, como o Jornal Nacional lembrou muito bem, né, na última vez lá, apesar de que o pessoal vai falar que é uma falsa simetria, de alguma maneira é, o Lula também não estava muito afim de preservar a Amazônia, não, tá, esse tipo de coisa que aconteceu aqui, né, de 2005, aqui, não foi uma coisa só no Acre, não, isso aqui é toda a Amazônia, tá vendo, eu vou olhar aqui no total, ó, isso aqui é o total acumulado, dá uma olhada em 2005, 2005 foi o mais, foi o ano que mais desmatou, 2005, 2004 também tá lá em cima, ó, e 2003, não, 2003 ainda estava baixo, 2004, 2005 e 2006 já caiu, tá vendo, esses foram os anos que mais se desmatou, teve um outro pico em 2007 aqui também, e teve um outro pico em 2010, tá, mas aí esses dois picos aqui, vocês vão ver que não é no Brasil especificamente, porque, ó, dá uma olhada aqui nos gráficos, nos gráficos aqui, ó, você vê que 2007 e 2010 a gente estava tendo um pico de desmatamento menor aqui, tá, então por isso que é importante você saber avaliar esses dados aqui, porque aqui, esse pico de 2007 e 2010 não foi a Amazônia brasileira que puxou pra cima, tá, esse pico de desmatamento aqui, quem puxou pra cima deve ter sido o Peru, deve ter sido a Bolívia ou qualquer outra coisa, se não me engano foi a Bolívia inclusive, tá, então, tem que saber interpretar isso daqui, e outra, isso daqui não tem a ver com desmatamento, tá, isso daqui tem a ver com queimadas, isso aqui é um total de queimadas e não só desmatamento, então apesar de estarem uma relacionada com a outra, você está avaliando dois tipos de grandeza diferentes, tá, mas no caso não foi tanto o Brasil que puxou pra cima nesses dois anos, agora 2005, 2004, com certeza foi o Brasil que coincide com o boom da soja, né, tá aqui o mapa, tá certo, dá uma olhada aqui, teve 95, que foi o pior, 95 foi o pior dos anos, né, foi na época do Fernando Henrique, que tem a ver com o plano real também, com uma série de incentivos ali, que foram feitos, né, incentivos agrícolas e tal, pra galera plantar, e aí você tem aqui, vai subindo, 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 até que começa a decair aqui pra cá também. Tem um outro motivo de porque começou a cair depois de 2005, tá, dá uma olhada aqui, ó, quais são os estados que puxaram esse desmatamento? Esse aqui, ó, é o Mato Grosso, tá vendo, esse que tem a linhazinha azul aqui, ó, tá vendo, cresce aqui em 2005, como era esperado, né, somando com o gráfico aqui de cima, e depois aqui, no pico, de repente começa a cair. E aí você fala, puxa vida, olha só, o Mato Grosso aprendeu a preservar, bem na época, dublar o Maggi, que coisa extraordinária e tal. Na verdade, não, 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 é porque nesta época, ó, vou colocar aqui na imagem Terra Brasilis aqui, que é do, do, site do INPE, tá bom? Dá uma olhada aqui, ó, esse aqui é o estado do Mato Grosso. Tudo que tá em amarelo é o que foi desmatado já. O desmatamento caiu, vertiginosamente, no Mato Grosso a partir de 2005, depois de 2005, porque não tinha mais nada pra arrancar daqui, porque o Mato Grosso virou, de fato, o Mato Fino a partir deste ano, ó. Você tem aqui um pouco dessas parques nacionais que tem aqui perto, na divisa com Rondônia, e você tem o Parque Nacional do Xingu aqui no canto. De resto, o Mato Grosso virou nada, o Mato Grosso sumiu. Aí é óbvio que vai cair o desmatamento aqui depois de 2005, porque não tem mais o que arrancar da porcaria do coitado do estado. O Pará já foi uma situação um pouco diferente. O Pará também teve um pico de crescimento aqui, e depois várias, várias políticas foram implementadas pra que parasse de crescer o desmatamento no Pará. Justamente a moratória da soja, alguns investimentos do governo federal, também do governo estadual do Pará. A gente tem que lembrar que nem tudo é governo federal, tem muita coisa que é governo estadual também, e todos eles fizeram cagada. Todos eles fizeram cagada. Então, voltando pra cá, vamos lá aqui, 2019, você vê que na média total, eu tô falando aqui da bacia amazônica toda, não só do Brasil, você tem aqui, ó, que tá subindo também. Aqui tá maior do que a maior parte dos últimos anos, 2017 tá aqui embaixo, 2018 tá aqui embaixo também, ó, tá bem pra baixo. Mas também não tá muito diferente dos outros anos. Mas por quê? Porque você tem essa porcaria desses quatro anos mais altos aqui, que puxam tudo pra cima, entendeu? Se você tirasse os anos de 2005, 2004, aqui de cima, com certeza a gente estaria muito mais perto do topo da média, na verdade está, do que embaixo. Quer ver? Vou pegar o Acre aqui, ó. Se você tira a porcaria do ano de 2005, que é uma porcaria do ano que desmatou pra caramba, 2019 é o segundo ano que mais desmatou, se você tirar 2005. Na verdade, o segundo e o terceiro, pelo menos até a metade de agosto aqui, que é onde a gente tem as medidas. Lembrando que começo de setembro é que a coisa, o bicho pega mesmo. É começo de setembro que o negócio pega, que chega no pico, e depois só em novembro que vai parar. Então, esse é que é o ponto. Ainda é cedo também pra dizer. O que tá puxando essa média pra cima, e por isso que o negócio da NASA aqui falou que tá na média dos últimos 15 anos, aqui ó, na média dos últimos 15 anos, é porque tem o maldito ano de 2004 e 2005 que puxou pra cima, isso daqui ainda está dentro dos 15 anos que eles estão medindo. Agora vamos ler aqui, Amazonas, estado do Amazonas, mesma coisa. Qual que foi esse daqui, esse ano mais alto? 2005. Tá aqui, ó. Tá alto pra burro. Ó, 2016 chegou a desmatar, inclusive no período que não era de seca, ó. Ó que louco isso daqui. 2016 foi uma tragédia. 2017 também aumentou bastante depois ali. 2018 caiu um pouquinho. 2019 tá maior, ó. E o Amazonas foi um dos estados que, inclusive, a própria aqui, o próprio site aqui da NASA falou que tá aumentando acima da média. Dá uma olhada. Amazonas tá perto da média de 2005. O ano em que mais se desmatou na história do mundo. Tá vendo isso aqui? Ó, na história da Amazônia. 2019 tá perto de 2005, no estado do Amazonas. Não é motivo pra se orgulhar. Aí, beleza. Aqui eles falaram que aumentou no estado do Amazonas e em Rondônia, tá? E o Mato Grosso e o Pará ficou mais ou menos na mesma média. Por que que o Mato Grosso ficou na mesma média? Primeiro, porque não tem mais nada pra tirar do coitado do estado do Mato Grosso. Dá uma olhada aqui, ó. 2019 tá perto da média. Porque não tem como desmatar mais do que isso aqui. Não é proporcional à quantidade de floresta que foi tirada. Isso aqui simplesmente é o total em hectares. Tá vendo aqui, ó. O total em hectares. Se você tem menos hectares de floresta, é óbvio que você vai desmatar menos. Porque o resto já virou pasto, já virou plantação de soja. Então você pode ver que nos últimos anos, o Mato Grosso de fato desmatou menos. Mas por que não tem mais nada pro coitado desmatar? Tá vendo, ó. Porque 2005, 2006 aqui, tudo daqui foi tudo pro saco, ó. 2007, 2008 já tava menor. Entendeu? Tem todas essas questões aqui envolvendo o Mato Grosso. Outro estado que eles falaram que baixou também, Pará. O Pará tá abaixo da média. Pra este período do ano. Olha como é que o Pará cresce de um jeito diferente dos outros. Você pode perceber que em todos eles, você tem um pico que chega até aqui o começo de setembro e depois fica reto, ó. Tá aqui o Mato Grosso, onde tá aqui? Rondônia também tem esse pico. Amazonas também tem esse pico. O Pará não. O Pará cresce reto, ó. Tá vendo? Não há um ponto... O ponto máximo no Pará não é começo de setembro, é final de novembro. Então o Pará é uma curva meio atípica. Quando você coloca aqui o crescimento do desmatamento no Pará, das queimadas, no caso, das queimadas no Pará, você chega e vê aqui, ela realmente não tá tão grande quanto os outros anos. Lembrando que esses mais altos aqui são quais? Ó, 2005, 2004. São aqueles do começo da década, do final da década passada. Então, 2010 aqui. Mas, ó 2018. 2017 tá perto de 2019. Tá vendo? Tá crescendo aqui. Mas você tem que ver pra onde que vai crescer 2019. Tá vendo? O Pará não é um bom parâmetro, pra gente saber. A gente sabe que a quantidade de queimadas no Pará foram todas no mesmo dia, por causa daquele dia do fogo, tudo lá em novo progresso. Então a gente sabe que isso aconteceu. O pessoal pode estar questionando as motivações das pessoas terem feito isso. Mas que isso aconteceu, aconteceu. E aí a gente vai ver o que vai acontecer depois, no final do ano. Porque tem até o fim de dezembro aqui, ó, pra aumentar. O Pará não chega num platô. Entendeu? E vamos ver Rondônia. Rondônia foi um estado que perdeu 50% da sua cobertura vegetal natural nos últimos anos. E também, dá uma olhada aqui, ó. Onde que tá? Tá aqui, ó. 2004, 2005. Os dois anos que mais se desmatou. Como sempre, puxando a média lá pra cima. E você teve outros anos também aqui, como 2007, que também desmatou pra burro. 2008 já caiu. Por quê? Porque já não tinha mais o que tirar do coitado de Rondônia. E aí vai vindo aqui, ó. Você vê que todos esses daqui começam a ficar mais baixos. Tem um um pouco maior em 2010. De fato, 2010 às vezes dá um pequeno pico. E tá aqui, ó. 2017, 2018 e 2019. Tá voltando a subir outra vez o desmatamento no estado de Rondônia pra ficar perto, inclusive, desses anos de grande desmate, como, por exemplo, 2010. Sendo que Rondônia quase não tem mais de onde tirar. Todo o resto que não foi desmatado em Rondônia ainda é parque nacional. É área de preservação ou área indígena. Ou seja, isso aqui é tudo criminoso. Tudo criminoso. Esse aqui é o ponto. E esse aqui é aquilo que as pessoas não querem entender. Então, se você for pegar Rondônia... É muito trágico. Sendo que Rondônia junto com Mato Grosso são os dois que não tem nem mais de onde tirar. Tá vendo? Vou colocar aqui de novo aquele... Aonde tá? Tá aqui, ó. O mapa, ó. Tá vendo? Rondônia, Mato Grosso, Maranhão. Maranhão nem vou olhar porque Maranhão não tem mais, tecnicamente, Amazônia, né? Metade do Maranhão era Amazônia e não tem mais. Metade do Pará aqui já virou pasto e outras coisas. Você tem aqui uma reserva no meio aqui indígena. E você tem aqui o Mato Grosso que virou nada. O Rondônia que virou nada. E o que tem aqui agora? O Acre que tá perdendo aqui esse pedaço aqui, cheio de queimada. E o Amazonas e os estados do Norte que ainda tem o que se salvar. E metade do Pará. Entendeu? Esse aqui é o ponto. E agora vamos voltar aqui. Dá uma olhada nas taxas de desmatamento aqui. Até 2018. Beleza? Olha como a gente voltou a desmatar a partir de 2014. Coincidentemente, é quando começa a crise da Dilma, né? A crise econômica, né? Que eu chamo de crise da Dilma porque foi na época do período do governo dela. Foi no segundo mandato. Quando começou o segundo mandato. Aí tem aqui impeachment 2016. Aí 2017, 2018, tal. Governo Temer. Então você vê que tem todo esse aumento do desmatamento aqui. Que obviamente não se compara a 2005. E nem vai se comparar a 2005, 2004. Mas é uma subida triste. É uma subida que, ó, não existia desde 2009. Desde 2009 que você não tinha uma subida dessas, né? 2016 aqui e 2018 são dois anos de pico. E 2019, segundo os dados que estavam sendo mostrados, tá muito perto de 2018. Lembrando, a gente ainda não terminou o fucking ano. Isto aqui é a média do ano inteiro, tá? É a fonte do PRODES aqui. O PRODES eles só fazem uma vez por ano. Em 2019, pelos dados do DETER, que a gente sabe que não são tão exatos quanto o do PRODES, mas que são os dados em tempo real, pelos dados do DETER a gente tá muito perto já do pico de 2018 e 2016, tá? Só que a gente ainda tem mais quatro meses até o final do ano. E são os meses de maior desmatamento e maior número de queimadas, como a gente viu. Porque são os meses de período seco. E aqui um último dado, só pra selar o caixão mesmo, tá? Desse argumento aí de merda que o pessoal tá usando. Dá uma olhada aqui no crescimento desde 2001 até 2013, tá? Tá meio defasado isso daqui. Sobre o desmatamento da Amazônia legal, tá? Da bacia amazônica. Na verdade, não só da Amazônia amazônica, de todo o bioma da Amazônia. Olha isso aqui. Essa é a nossa curva no Brasil, tá? O Brasil detém a maior parte das florestas, né? Como eu já falei, a maior área. Então, aqui em verde tá o Brasil. Ó, 2004, 2005, como eu falei, são os picos. Mas, se você for pegar uma média, até 2013, a gente tinha uma queda de desmatamento. Beleza? Até aí é o esperado. A Amazônia não brasileira, e aí é parte da bacia amazônica, então isso daqui é essencialmente Peru, Equador e Bolívia, e um pedaço da Colômbia, ó, como a curva foi o contrário. Nesses países vizinhos, ainda que eles detenham uma menor quantidade da floresta, houve um aumento de devastação nesses lugares, tá? Pelo menos até 2013. E se você for pegar a parte da Amazônia que não tá dentro da bacia amazônica, que é a Venezuela, Guianas e etc., também teve um crescimento bem significativo, só que como eles desmatam menos, e isso daqui é em quilômetros quadrados, né? Então, isso daqui não é proporcional. E como eles têm uma área menor de Amazônia mesmo, então esse desmatamento acaba ficando até irrisório. Aqui você tem um gráfico proporcional, tá? Então, aí óbvio, né? Você vê aqui Venezuela e Guiana, como eles aumentaram a devastação, tá vendo aqui, ó, 2012, você tem um pico horrível, você vai falar, meu Deus, acabou com a Amazônia da Venezuela e da Guiana. Não, não é isso. É porque isso aqui é proporcional à área, tá? Mas não é área absoluta. Em números absolutos, o Brasil é o que mais desmata de longe, porque ele detém a maior área, tá? Agora, em números relativos ao tamanho do país e à proporção de cada país, você vê aqui que a Venezuela e a Guiana pioraram muito. Todos os países da América do Sul que detêm a Amazônia Legal dentro da bacia amazônica também pioraram, ainda que 2013 tenha baixado de novo. E o Brasil, no geral, depois de 2005, começou a baixar em linhas gerais, tá? Então, primeiro, esse gráfico da NASA que eles estão mostrando aqui de 15 anos inclui os anos de desmatamento recorde de 2004, 2005 e 2003, dependendo. E esses daí puxam a média tudo pra cima. Então, não quer dizer que tá bom agora, porque se você for pegar só os últimos 10 anos, o negócio tá muito triste, tá? Dois, esses números aqui mostram que a quantidade de desmatamento nos estados é desproporcional, mas isso faz todo sentido, porque no Mato Grosso você já não tem mais o que desmatar, no Amazonas, que você tem onde desmatar, teve uma subida perto, inclusive, do ano de 2005, que foi o pior ano de desmatamento da história, e você tem Rondônia, que já desmatou metade do estado e tá com um pico também perto de 2005, ou seja, tá desmatando áreas que não é pra desmatar, é tudo criminoso ali. E o Pará não é um bom comparativo, porque o Pará, ele tem aquela exponencial que vai subindo reto, pode cair depois, pode subir, então a gente tem que esperar agora os próximos meses pra ver o que vai acontecendo no Pará. Mas, então você tem que levar em conta esse segundo ponto também, que não dá pra você comparar os estados como uma coisa só, porque alguns estados ainda tem mais floresta do que outros que já destruíram tudo. Terceiro, esses números de 15 anos não incluem apenas a Amazônia brasileira, incluem também a Amazônia que está dentro da área legal, que estão em outros países vizinhos, então tem o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, e etc, e Bolívia. E esses países também, proporcionalmente nos últimos anos, têm desmatado mais, então eles também puxam a média pra cima, o que faz com que as queimadas agora, de agosto, pareçam menores dentro de uma média global, de todos esses países, e nesses 15 anos. Mas se você for olhar, só o Brasil, só nos últimos 8, 9 anos, e alguns estados, que são os estados que possuem mais floresta pra desmatar, e que proporcionalmente são aqueles que vão perder mais coisa, a coisa tá feia, a coisa tá feia, e a tendência agora é só piorar, porque agora é o comecinho do período de queimadas lá, desses fazendeiros aí, dessas coisas todas, e dos grileiros, que eu já falei que esse é o grande problema lá. Agora a tendência é piorar, até pelo menos começo de novembro, ou no caso do Pará, até o fim do ano. Então é isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe esses documentos, e esses links aí, sem uma análise prévia, de uma maneira crua, de um jeito, às vezes, colocado de qualquer jeito, sabe? Porque as pessoas querem forçar uma narrativa, elas querem forçar um tipo de discurso, e esse discurso precisa ali de um embasamento qualquer, e aí você pega qualquer pontinho, que possa servir para aquilo que você está querendo convencer as pessoas, tá? Isso vale para qualquer lado de direcionamento ideológico possível, qualquer um, só que não tem jeito, essa questão da Amazônia, você tem uma parte negativa com relação ao governo Bolsonaro, ponto. Se vocês forem olhar os meus stories lá no Instagram, o Hugo, o Hugo Fernandes, que é o professor lá da Universidade Estadual do Ceará, que é membro do Science Vlogs, o Hugo tinha feito uma sequência de stories que eu coloquei de volta, eu copiei e coloquei no meu Instagram, e essa sequência de stories mostra que, de fato, o governo Bolsonaro pode ser que as declarações do Bolsonaro ajudam a esse tipo de posicionamento. Ajuda! Não tem o que fazer, não tem jeito, ajuda! E isso não passa o pano para os outros governos, tá? Os governos anteriores, como vocês viram, também desmataram, só que não era uma guerra ao meio ambiente, foi uma irresponsabilidade, mas não foi uma guerra declarada ao meio ambiente. No caso, o Hugo lembrou coisas aqui muito interessantes, frases do Bolsonaro, como, por exemplo, extinguir o Ministério do Meio Ambiente, que causa ambiental é coisa de vegano para atrasar o país, que ele falou publicamente que ele está do lado dos ruralistas e contra o Ibama, que ele não vai mais criar nenhuma área protegida, que ele diz que não precisa do dinheiro do fundo amazônico, lá das doações da Alemanha e da Noruega, tá? Então, se não precisa de dinheiro, sinto muito, dá para mim, então, esse dinheiro, eu quero, eu quero 300 milhões. Eu nem vou entrar no mérito dos cortes e tal, porque tem corte em tudo quanto é lugar aqui. Porém, você tem que lembrar que ele falou que tem a indústria da multa do Ibama, aquela porcaria da indústria da multa também, que nem o pessoal fala das leis de trânsito aqui. 5! 5% das multas do Ibama são pagas. 5%. Os outros 95% não são pagos. Que indústria da multa é essa, sabe? O governo declarou abertamente que ele não vai ajudar nada na preservação ambiental, que seja contra o desenvolvimento, o pogrécio, sabe? Que eles acham que vão fazer com relação a esse tipo de desmatamento. Isso é uma ignorância absurda do governo. E esse tipo de declaração, por mais que os outros governos anteriores tenham sido absurdamente irresponsáveis, e esse tipo de declaração nunca tinha saído da boca dos outros governantes. A parte de falar que os outros países não têm que cuidar do nosso, sim, que o Lula tinha falado isso daí na época. Principalmente por causa daquela questão lá quando o Blairo Maggi ganhou a motosserra de ouro do Greenpeace. Mas questionar dado do INPE, transferir coisas, órgãos da proteção ambiental para o Ministério da Agricultura, cortar 50% do orçamento destinado à prevenção de incêndios lá nas áreas de floresta, isso daqui, sabe, é uma coisa muito direta. Agora, o tempo vai dizer até onde isso vai chegar, e o tempo curto, próximos 4 meses, se essa pressão que a gente está fazendo vai funcionar, ou se não vai fazer diferença nenhuma, e a gente vai ver esses números subindo. Tá certo? Então, é esse o ponto, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai ouvir esse tipo de coisa que as pessoas não sabem interpretar. Não sabem interpretar dado, e jogam o negócio assim, 15 anos, ó, tá vendo, a gente não está tão feio assim. Tá, tá feio. Para de falar merda. Vamos lá.